Bom dia, pessoas maravilhosas, pessoas do bem, gente que gosta de coisas boas, bonitas, baratas, econômicas. Então, sejam bem-vindos a este canal. Se inscreva, comente para eu saber que você está aqui no canal. Muito obrigada por você que já se inscreveu neste canal, para você que já faz parte dessa família. Que Deus abençoe a sua vida, seu lar, toda a sua família. E bora para as coisas de hoje. Vamos ver o que nós preparamos para este domingo de Páscoa. Espero que você goste, que isso te inspire e que você possa também fazer aí na sua salinha, às vezes para a sua família, para quem tem uma família grande, com bastantes crianças. Às vezes não é de uma comunidade cristã, mas aí você pode fazer também na sua casa, para divertir a criançada e ensinar a palavra de Deus. Aqui eu vou mostrar para vocês tudo que será trabalhado, tudo que a gente vai precisar para falar sobre a Páscoa. E aqui é uma visão geral. Estou mostrando para vocês tudo que eu preparei aqui. E aí eu vou falar para vocês o que eu vou usar para falar sobre a Páscoa antes de Jesus, né? E depois de Jesus. Eu vou estar falando, explicando direitinho. O vídeo mostrando para vocês essas lembrancinhas que foi que eu fiz aqui para as crianças. Elas são uns cordeirinhos, ó. Eu fiz assim. É bem simplesinha, mas... É só uma lembrancinha para as crianças. E aqui, ó. Eu escrevi uma frase, Jesus é a nossa Páscoa, para as crianças. Né? Eu fiz assim. Eu vou mostrar alguns trechinhos que eu consegui gravar eu montando, né? Algumas coisas eu consegui gravar, outras não. E aqui eu fiz de vários jeitinhos assim, né? Umas assim, umas expressões assim. Tudo foi feito manualmente, sem molde. Eu mesma fiz um molde, né? Eu faço uma folhinha de papel, corto primeiro. E depois eu corto no EVA. Então, olha. Esse daqui, ó. É um prato que eu fiz. Eu fiz esse prato aqui para mostrar como que era a Páscoa, né? Como que os judeus, eles comemoravam a Páscoa, quando eles ainda estavam lá prisioneiros no Egito, né? Naquele dia que Deus falou com eles que era porque ele ia libertar eles e que ia enviar a décima praga, né? Onde morreriam os primogênitos. Então, Deus deixou uma ordenança para eles ali. Foi instituída a primeira Páscoa. Foi que eles deveriam comer ali o cordeiro e Deus deixou todas aquelas instruções para eles, né? Que então eles comeriam ali o cordeiro. Orientou eles direitinho. E aqui eu fiz esse aqui simbolizando o cordeiro. Falou pra eles também que eles teriam as ervas amargas, né? E eu coloquei aqui. E também o pão. Olha só. Fiz assim, como se fosse um pãozinho. O pão sem fermento. Então, eles estariam ali comendo isso. E aí, montei essa bandeja assim, ó. Olha que legal. Então, pra simbolizar isso. Que seria a primeira Páscoa. Como eles deveriam se comportar. Como eles deveriam comer. Então, aqui a gente percebe que não tinha, né? Chocolate aqui ainda. Não tinha nada disso. Fiz esse outro recurso aqui também, ó. Que é um coração. Ó. E aí, aqui, ó. Pra gente mostrar pra eles que o coração do faraó, né? Naquela noite estava vazio. Ó. Fiz essa plaquinha mostrando o coração. Estava vazio. Não tinha nada. Ele não servia a Deus. Ele não tinha essa obediência. Então, o coração dele era um coração vazio de coisas boas. Não tinha nada boa. Por isso, o coração era preto. Aqui, pra simbolizar. E aí, coloquei também aqui, né? Que o coração dele estava cheio de coisas que não agradavam a Deus, né? Era vazio de Deus. Mas era cheio de coisas que não agradavam a Deus. Completamente cheio de ódio, né? O coração dele tinha ali, ó. Ódio, né? No coração dele. O coração dele estava cheio de desobediência. E aí, eu coloquei aqui, assim, também, ó. Pra representar o coração de faraó, né? E também, aqui, eu coloquei esse, ó. Mais um outro coração, assim, ó. Que simbolizava o quê? Os hebreus conquistavam os hebreus. Aí, eu fiz esse coração aqui. E que o coração dos hebreus era vazio. Vazio de coisas que desagradavam a Deus. Eles não faziam aquilo que desagradava a Deus. Eles buscavam a Deus. E o coração deles, naquela noite, ficou cheio, né? Cheio de esperanças. Cheio de coisas boas. Cheio de alegria, né? Porque eles seriam libertos. Eles sairiam dali. Cheio de gratidão. Porque, naquela noite, o anjo da morte veio. E os filhos dele, os primogênitos, né? Aquela praga, não atingiu eles. Então, eles estavam muito alegres. Eles ficaram ali na Terra Prometida. E eles ficaram ali por muito tempo. E passou muito tempo. Muitos anos. Muitos e muitos anos, né? As pessoas acabaram se corrompendo. Elas acabaram fazendo coisas que não agradavam a Deus, né? Eles desobedecendo, né? Acabaram se misturando com outros povos, né? E depois de muitos e muitos anos, então, aí, veio Jesus, né? Jesus, porque o povo já estava em pecado. As pessoas, elas continuavam pecando, né? E não tinha, né? Como elas, por si só, se salvarem. Então, Jesus veio pra salvar essa humanidade. Só que as pessoas acabaram não aceitando Jesus. E o crucificaram, né? E ele acabou morrendo na cruz, né? E aí, eu fiz essa cruz aqui. E aqui, Jesus ficou, foi crucificado ali na cruz, né? E morreu ali, porque ele se entregou por todos, né? Todos os pecadores. Pra que todos tivessem direito à salvação. Então, Jesus foi ali crucificado. E aí, depois que foi crucificado, como era tradição, E aí, eles pegavam e colocavam o corpo, né? Eles colocavam o corpo em um local, né? Que era o túmulo, né? E aqui, nesse outro recurso, ó. Eu coloquei aqui, ó. Ó, fiz o túmulo de Jesus. Mas, no terceiro dia, eles foram a ver e a pedra estava removida. Olha, a pedra estava removida. E eles viram que não tinha nada. O túmulo estava vazio. E aí, eles ficaram procurando, achando que alguém tinha roubado o corpo. E aí, o anjo bradou e disse. Olha o que o anjo disse. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Então, foi isso que o anjo disse, né? E aí, eu vou explicar, né? Que Jesus faz a ponte entre, né? Nós e Deus. E aí, eu fiz esse outro recurso aqui. Essa é a parte do recurso. Onde Jesus, né? Não está mais na cruz, porque ele ressuscitou, né? E aqui, o pecado que nos separa de Deus, ó. Deus está de um lado e nós do outro. E tem esse pecado aqui, que é um abismo que nos separa de Deus. E não tem como atravessar daqui pra cá, né? Ao menos que Jesus, né? Só por Jesus. Então, e Jesus vem, ó. E ele faz essa ponte. E aí, nós podemos chegar até Deus, por meio de Jesus. Então, foi isso, né, gente? E acabou, assim, a história. Claro que eu não vou contar, assim, tão rápido, né? A história, assim, não vou me adiantar tanto. Aqui é só pra mostrar, que senão o vídeo fica muito longo. E depois de contar toda a história, vamos ver que assim é o coração das pessoas, que não tem Jesus. As pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que não se entregou, né? Pra Cristo, que ainda não tem Jesus no seu coração, elas ficam assim. Triste, talvez seu coração é magoado, às vezes um coração entristecido, empobrecido. Até que elas possam entregar seu coração pra Jesus. E quando Jesus entra no coração das pessoas, entra também o espírito de obediência. As pessoas mudam, elas ficam completamente transformadas. E aí, elas ficam assim, ó, felizes, alegres, porque Jesus mora no coração delas. Elas sabem todas as suas angústias, dores, medos e preocupações serão entregues pra Cristo. Tá tudo nas mãos de Deus. E elas podem se alegrar, elas podem ser realmente muito felizes. Pra fazer a lembrancinha, ó, da ovelha, eu acabei usando uma tira assim, ó, que tem 25 centímetros aqui. Tem 25 centímetros por uns 3, 3,5 de aqui, de largura. E eu acabei usando esse modelo aqui, que é tipo como se fosse um coração, ó. É como se fosse um coração. E eu arredondei aqui a ponta. E aí, eu mesma fiz assim, ó, o molde, ó. Eu mesma fiz um molde pra poder cortar. E aí, assim, ó, eu vou fazendo assim no papel sulfite, ó. Eu faço os moldes, vou cortando, vou vendo o que me interessa, se tá bom ou não. E aí, eu vou... Ó, o molde do coração, assim. E aí, eu vou colocando lá... Vou fazendo primeiro no papel e depois eu coloco no... No EVA, pra que não fique danificado o EVA. E caso fique errado, né, aí eu faço novamente, do jeito que eu acho que deve ficar bom. E aí, eu vou... 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 E aí, eu vou...